Contos da Peppa Pig Vamos lá! Quatro ingressos, por favor. Quatro pipocas, por favor. Quatro bebidas, por favor. Hoje, a Peppa e a sua família estão no cinema. O livro favorito da Peppa virou um filme. George, bobinho. Não vamos ver aquele filme de fantasma assustador. Vamos ver um filme muito divertido. E você não vai sentir medo. Filmes de fantasmas assustadores são apenas para os adultos. Com licença, perdão. Com licença. No cinema, os assentos ficam fechados quando não estão sendo usados. Mas o assento do George se fecha mesmo quando ele está sentado. Com licença, passando. Cuidado com os pés. Felizmente, a Dona Coelha tem um assento especial para ajudar o George. Obrigada, Dona Coelha. Por nada. Divirtam-se. Quem derrubou pipoca no chão? O George não gosta quando apagam as luzes do cinema. Viva! Está começando! Oh! Desculpem! O George também não gosta do som alto. Olha! É o vilão! Medo! Ah, não. O George acha que o vilão do filme é muito assustador. Acho que a gente deve levar o George para fora. Mas não podemos perder o filme. A Peppa pensa numa maneira de tornar o vilão menos assustador para o George. Olá, George. Sou eu. Eu estou apenas fingindo ser um vilão nesse filme. Eu não sou assustador de verdade. Não é assustador? Não. E esta varinha mágica vai proteger você ainda mais. Ah! Além disso, no final da história, todos viverão felizes para sempre. Uh! Feliz! Uá! Shhh! Ah! Desculpe! Todos adoram ir ao cinema. E o George adora os filmes com finais felizes. A Peppa e a sua família estão assistindo a um filme no cinema. Oh! Mamãe, eu preciso ir ao banheiro. Tá bom, Peppa. Vamos naquele banheiro lá de fora. Eu vou lá fora levar a Peppa ao banheiro. Ao banheiro? Uma boa ideia. Opa! Opa! Ah, não! O banheiro está fechado para limpeza. Mas eu preciso muito ir no banheiro. Tem um banheiro público bem perto daqui. Venham todos comigo. Dinoshauro! A Peppa e a sua família encontraram um banheiro. Chegamos ao banheiro, Peppa. Vamos entrar na fila. Sinto muito, mas a fila começa ali atrás. Mas a fila para o banheiro está muito, muito comprida. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar. Também tem banheiro no supermercado. Vamos tentar lá. A Peppa, a mamãe Pig, o papai Pig e o George saem à procura de um banheiro. Eles tentam ir ao supermercado. Ah! Eles tentam ir ao zoológico. Desculpa, Peppa. Esse banheiro precisa de reparos. Eles até tentam ir numa loja de vasos sanitários. Me desculpe, mas é que esses vasos sanitários são apenas mostruários. Eu não vejo banheiros em lugar nenhum. Ah, não. Agora eu também preciso ir ao banheiro. Eu também. Olha! O banheiro do cinema está aberto de novo! Viva! 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 Finalmente, Peppa e sua família estão de volta para assistir ao filme. Viva! Mas agora o filme já acabou. Acho que vamos ter que assistir desde o início. Alguém precisa ir ao banheiro antes? A Peppa e seus amigos foram ao cinema. Eles acabaram de assistir a um filme chamado Legumes no Espaço 2. Eles gostaram tanto do filme e estão brincando como se estivessem nele. Vocês gostariam de brincar de legumes no espaço na minha casa? Sim! Por favor! Por favor! Todos estão muito animados para se fantasiar para a brincadeira. O Pedro Pônei é um astronauta. A Suzy Ovelha é um robô. O Gerald Girafa é uma alienígena. E a Peppa é uma heroína espacial. Vamos lá para fora fingir que estamos na lua! Viva! Sigam-me! Piu, piu! A Peppa e seus amigos brincam que estão na lua. Como no filme. Todos se divertem fingindo flutuar na lua. É, tem telefone. Uau! Boa ideia, Gerald! Nós podemos usar o patinete a jato para passear. Ah, não! Não há patinetes a jato para todos. Você quer andar no meu carro, Suzy? Buz, buz! A Suzy está fingindo que suas botas são botas a jato. Agora todos têm uma maneira divertida de explorar a lua. Bip, bip, bip! Biva! 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 Espera, o que nós estamos procurando na lua? Bip! A única coisa na Lua é... A Lua... A Lua é feita de queijo! Então talvez possamos encontrar queijo para o almoço! É verdade! O que é isso? Será que isso é... Um monstro da Lua? Não, Peppa! Eu sou... O seu papai! E eu trouxe comigo sanduíches de queijo para o almoço! Todos adoram brincar que estão na Lua! Mas todos adoram ainda mais a hora do almoço! É a noite do dia das bruxas! E todos estão ocupados decorando as abóboras! Houve uma queda de energia elétrica! Que apagou todas as luzes da casa! Ah, não! Deve haver alguma coisa errada com a eletricidade! Não se preocupem! Eu vou pegar as lanternas! Prontinho! A mamãe Pig encontrou as lanternas! Muito bem! Agora todos podemos enxergar! É, mas eu acho que as abóboras vão ter que esperar até que a energia volte! Eu já sei! Podemos procurar fantasmas no escuro! Olá! Eu tenho muito medo de fantasmas! Eu posso ficar com os meus olhos fechados! Tudo bem! Eu te ajudo a andar no escuro! Fantasma! O George também quer procurar fantasmas! Desculpe, George! Você é pequeno demais! Vai ser assustador demais para você! Agora, sigam-me! A Peppa e os seus amigos estão procurando fantasmas na assustadora sala de estar! É um fantasma! Não é um fantasma! É apenas o Jared! Me desculpa, Peppa! Eu não consigo ver com os meus olhos fechados! Este é o lugar mais assustador da casa! Agora, todos estão procurando fantasmas no quarto da Peppa! Fantasma! Na verdade, não era o fantasma! Era o George enrolado no cobertor! E ele também quer ajudar a procurar fantasmas! Fantasma! Fantasma! Tudo bem, George! Você pode brincar com a gente! Mas fique sabendo que o corredor vai ser muito... Assustador! Não! O George não acha que vai ser assustador! Está mesmo muito, muito escuro aqui! Está escuro em todo lugar! Ah, não! A lanterna da Peppa apagou! Está escuro demais! Está escuro em todo lugar! Não, não! Não há nada para sentir medo aqui! Ah! 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 Eu acho que foi um fantasma! A Peppa e os seus amigos adoram procurar fantasmas! Mas eles adoram ainda mais decorar as abóboras! George! Hoje o George tem uma festa com pijama com o Edmund Elefante e o Richard Coelho! Muito bem, crianças! É hora de dormir! Não se preocupe, mamãe! Eu vou botar todo mundo para dormir! Obrigada, Peppa! Vamos lá, tropa! Para dentro dos sacos de dormir! Imediatamente! A Peppa gosta de estar no comando! Muito bem, Peppa! Boa noite a todos! Boa noite! Brincadeirinha! Vocês não podem dormir ainda! Há muitas coisas divertidas que precisam fazer primeiro! O George nunca teve uma festa do pijama antes! Ele está muito animado! Primeiro, temos que fazer um banquete à meia-noite! Ah! Vocês viraram fantasmas! Eu conheço uma história assustadora sobre fantasmas! O George, o Richard e o Edmund adoram histórias! Esta é uma história de fantasmas sobre uma poça de lama que, na verdade, não era lama! Aham! Aparições paranormais ou fantasmas como são comumente conhecidas não existem! É cientificamente impossível! O Edmund é um sabe-tudo! Ele não acredita em fantasmas! Posso contar uma história? Aham! Tudo bem! Aham! Era uma vez um porco gigante! E um coelho muito pequeno! Squit! 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 E eles perseguiam um ao outro para todo o tempo! E fim! Essa foi uma boa história! Oh! Eu lembrei de mais uma! Essa história é sobre... O George, o Edmund e o Richard voltaram a ser fantasmas! George desastrado! Ah! Sabem o que vem agora? O quê? Nós temos que ficar acordados até tarde! Até... Até as cem horas! Prontos? Acho que o George não entende sobre festas do pijama! Como vão as coisas, Peppa? Eles dormiram rápido, mamãe! Bom trabalho! Acho que você merece um banquete à meia-noite! Viva! O George e os seus amigos gostam das brincadeiras da festa do pijama! Mas eles adoram dormir! É hora de dormir! Mas o George não está dormindo! Nem a Peppa ou o Papai Pig! E agora? Nós já lemos todas as histórias para dormir que nós temos! Há um livro que nós ainda não lemos! Eu estava guardando ele para uma emergência! Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormirem! Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir? É isso aí! Essa é uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir! História! Era uma vez uma grande heroína chamada... Super Peppa! Sim, a Super Peppa! Ela passava os dias ajudando as pessoas do bairro. Até que um dia ela ouviu falar de um gigante saltitante que não parava de sacudir a cidade. O gigante não para de pular! Vou ajudar você! A Super Peppa achou o gigante saltitante! Dinossauro! Sim, George! Dinossauro saltitante! A Super Peppa tentou de tudo para impedir que o dinossauro saltitante saltasse! Ela pediu a ele muito educadamente? Isso! Com licença! Senhor dinossauro, senhor! Com licença! Eles tentaram uma canção de mimar. Essa canção vai ajudá-la a dormir. É tão relaxante! Mas a canção só deu mais energia ao dinossauro saltitante. A Super Peppa tentou fazer o dinossauro saltitante tomar um banho morno. Eita! Ela o vestiu com um pijama bem confortável. Ela até tentou contar as estrelas. Um, dois, três, quatro, cinco... Foi tudo o que nós fizemos! Não tem mais nada para tentar! A história para dormir ajudou o George a adormecer. Viva! Obrigado pela ajuda, Peppa! Bons sonhos! Obrigada, papai, mas... Agora eu perdi o sono. Você pode terminar a história? Hoje, a Peppa está brincando com seus blocos de montar. Opa! Cuidado, George! Essa cidade é bem pequenininha e você é um dinossauro gigante! Acho que eu tive uma ideia! Você quer brincar de gigante, George? O George está muito animado para brincar de gigante com a Peppa! Olá, senhor policial panda! É um dia magnífico, tranquilo e normal na brinquedolândia! E sem nenhum sinal de... Olá! Eu sou a gigante Peppa! De um gigante! Dois gigantes! A Peppa e o George estão brincando de ser gigantes! Num mundo de mentirinha feito de blocos de montar! Olá, bozarinhos! Olá, nuvens! Olá, pessoal! A nossa bola está presa naquela árvore super alta! Nós podemos ajudar! Somos gigantes muito altos! Opa! Cuidado, George! Aqui está, Suzy! Viva! Viva! A gigante Peppa e o gigante George adoram ajudar seus amigos na brinquedolândia! Eles ajudam os passageiros a entrarem no ônibus! E ajudam os barcos a irem muito, muito rápido! Viva! Viva! Parem! É a ponte que você quebrou antes! Não se preocupe! Nós podemos consertar! A Peppa e o George são craques em blocos de montar! Eles consertaram a ponte de brinquedo rapidamente! Obrigado, gigante Peppa e gigante George! Parem! Quer dizer... Vão! Viva! 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 Também estou com fome! Na brinquedolândia, a comida é pequena demais para a gigante Peppa e o gigante George! Hora do jantar! Viva! Então, eles vão comer comida de verdade! Cuidado, George! A Peppa e a Suzy estão brincando de polícia! É a polícia! Vamos ajudar você! Muito obrigado, policiais! Disponha! Agora temos que voltar a resolver crimes! Ai, nossa! O que foi, Madame Gazela? Eu acho que a minha caneta especial desapareceu! Isso é um grande mistério! Não se preocupe! Eu e a policial Suzy vamos resolver esse caso! A Peppa e a Suzy procuram pistas para encontrar a caneta especial! Elas usam uma lupa para que as pequenas coisas pareçam maiores! Ahá! Rocha! Essa é a mesma cor da camiseta do Danny Cão! Oh! Por acaso você viu a caneta especial, Danny? Eu acho que não! Então, é melhor levá-lo à delegacia para fazer algumas perguntas! Então a Peppa e a Suzy fazem uma delegacia de mentirinha! Para que possam interrogar a todos sobre a caneta desaparecida! É feita de livros e almofadas! Pessoal, essa delegacia não tem nem portas! Mas é um bom lugar para ler um livro! A Peppa e a Suzy ovelha interroga todo mundo sobre a caneta especial! Oh! Quentigato para a delegacia de polícia! Quentigato! Você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Hmm... Vermelho? Não! Verde! Na verdade, rosa! Não! É... Azul! Ahá! Você ajudou muito! Obrigada! Vamos investigar por aqui! A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar! A Peppa e a Suzy ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial! Mas não conseguem achar em lugar nenhum! Eu não consigo encontrar em lugar nenhum! Hmm... Eu tenho uma ideia! Agora é a Madame Gazela que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia! Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazela? Bem, deixe-me pensar! Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha! Oh! Que coisa! A caneta especial da Madame Gazela estava atrás da orelha dela o tempo todo! Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy! Eu acho que vocês seriam ótimas policiais! Sabiam disso? Peppa e Rebeca Coelho estão construindo um castelo de almofadas hoje! Cuidado! Você pode cair no castelo! Quase! Conseguimos! Nós conseguimos! Agora precisamos decorar lá dentro! Acho que está faltando alguma coisa! Ah! Coisas para comer! Mamãe! Mas que belo castelo de almofadas! Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro! Eu volto já! Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro! Nossa! Pega, Peppa! Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula! É tão macio! É tão macio! Ai, não! A bola queicou lá pra fora! Vamos pulando atrás dela! Esse chão é tão verde! Vamos fingir que é grudento! Mas a bola não está aqui! Será que ela está lá? Esse quarto é azul! Então vamos fingir que... É frio! Lá está a bola! Viva! Vamos sair logo daqui! De que lado... De que lado nós entramos? Peppa! Onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas! Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe! O castelo não foi construído para adultos! Eu consigo caber em qualquer lugar! Mamãe Pig está entalada! Mamãe, você está desmontando o castelo! Desculpe! Nossa, toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta! Ainda bem que eu trouxe comida pra vocês! Agora só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas! Meu amor! Pronto, pronto. Hoje, a Peppa encontrou um vídeo de quando eu era bebida. Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, papai? Era. Todos os bebês são às vezes. Puxa, isso deve ter sido quando eu estava grávida do George. Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga. Oh, eu tive uma ideia. O que você está fazendo, Peppa? Olha, agora tem um bebê na minha barriga também. É assim mesmo, Peppa. Mas, o que as pessoas com bebês na barriga fazem? Eu tinha desejos muito engraçados. Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas. A Peppa decidiu que ela está com desejo também. Eu quero muito comer macarrão. A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso. Ah, aquilo estava muito gostoso. O que mais acontece quando você tem um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada. E aí, pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar. E eu me sentava sempre que eu precisava. Olá, Peppa. Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada. Você precisa me deixar ficar no seu lugar. Por favor. Puxa. É pra já. Pode sentar. E às vezes os meus pés doíam muito. Então, Papai Pig fazia a massagem. A Peppa gostou da ideia da massagem. Com licença, Papai. Meus pés estão doendo. Eu preciso de massagem nos pés. Por favor. Certo. Não vamos perder tempo. A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés. E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida. Que coisa! Finalmente, o bebê chegou! A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita. Olá, bebê Alexander. Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga. Mas agora podemos fingir que você é meu bebê. Os bebês de verdade são muito barulhentos. Eu prefiro brincar com a minha almofada. Eu sou uma bruxa! Peppa, Suzy Ovelha, Denicão e Fred Raposo estão se fantasiando para brincar. Eu vou ser uma cavaleira. E eu vou ser um mago. Já sei, já sei. Eu vou ser um jogador de futebol. Viva! Agora podemos procurar uma aventura. Peppa está fingindo que o George é um Goblin. Vamos fingir que temos que resgatar o Ted, daquele Goblin ali. Isso! Mas é o George, Peppa? É faz de conta, Fred. Sigam-me! Olha! Lá está o Goblin! E o Ted! O papai Piggy está dormindo. Vamos fingir que o papai é um dragão adormecido. Shhh! E vamos fingir que a sala de estar é uma caverna. Sigam-me! Temos que ficar quietos para não acordar o dragão. Rápido, escondam-se! Nossa! Eu devo ter caído no sono. Agora temos que resgatar o Ted daquele grande castelo. Vamos usar magia para resgatar o Ted. E eu vou usar a minha bola de futebol. Olá, pequeno Goblin. Estamos aqui para resgatar o Ted. Mas o George não quer ser um Goblin. Você quer nos ajudar a resgatar o Ted também? Mas se o George não é o Goblin, quem foi que prendeu o Ted? Dinossauro! Agora todos estão fazendo de conta que o dinossauro está com o Ted. Ted foi resgatado pela bruxa, pelo mago, pela cavaleira corajosa, por um jogador de futebol e pelo George, que não é um Goblin. Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas. Ah! O que é isso, papai? Ah! Essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa. Eu aperto o botão, tiro uma fotografia... X! E ela imprime a foto. Olha! Estou vendo! Eu posso tentar, por favor? Ah! Digam X! X! Agora a Peppa está tirando fotos com a câmera. Essa câmera é muito divertida! Câmela! Divirta-se! Mas não tem muito papel fotográfico sobrando, então usem com sabedoria. O George adora tirar muitas fotos. Minha nossa! Acabou o papel fotográfico, Peppa. Ah! Mas eu gosto tanto de tirar fotos. Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos. Com a câmera do telefone do papai Pig, o George ganhou um bigode falso. Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos. Usando os filtros, a mamãe Pig ganhou uma coroa de flores. Diga X! E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita. A Peppa, o George e o papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos. Olá, senhor e senhora passarinho! Diga X, Sr. Toon! X! Mas que foto engraçada! O papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos. Diga um X, pessoal! Um, dois, três! X! A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias. Olha essa aqui, George! Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas. As fotos não precisam ser perfeitas. Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia. Todos adoraram tirar fotos. E todos tiveram um lindo dia! Olá, todo mundo! Hoje, a Peppa e a sua família foram ao show da banda de Madame Gazela, As Gazelas do Rock. Peppa! Eu não vejo matinha! E que tal agora? Oba! Obrigada! Puxa vida! O Gerald Girafa também está nos ombros do pai dele e está bloqueando a visão de todo mundo. Oi, Peppa! Oi, George! O Gerald e o seu pai foram para o lado. Então agora todos podem ver o palco. E é um, e é dois, e é um, dois, três, quatro! Todos estão se divertindo muito! A Peppa e o Papai Pig estão curtindo muito a música. Você está se divertindo, Peppa? Muito! Você está se divertindo, George? George? A Peppa e o Papai Pig acidentalmente acabaram no meio da multidão. Nós iremos encontrá-la rapidinho, Mamãe Pig! O que que é? Eu disse que nós vamos encontrá-la rapidinho! Mas eu não preciso de colo! Divirta-se, George! É! Estão todos dançando! É como estar dançando dentro de uma imensa piscina! Jogaram até algumas imensas bolas de praia! Peguei! Muito bem, Peppa! É! Obrigada! Desculpa, madame Gazela! Não se preocupe! Acontece o tempo todo! Tudo bem! Eu adoro! E faço música pop! Na verdade, isso me lembra da minha próxima música! Um, dois, três, quatro! Estourando bolhas, estourando bolhas, estourando bolhas, estourando bolhas... A mamãe Pig e o George Pig também foram dançando até a frente do palco! A madame Gazela convidou a Peppa e a sua família para subirem ao palco! Pop, pop, estourando bolhas, estourando bolhas... O dia inteiro, pop, pop, estourando bolhas, estourando bolhas, estourando bolhas... Todos adoraram o show da madame Gazela! E todos adoraram estourar muitas e muitas bolhas o dia inteiro! Comer, 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 comer... Hoje no Cruzeiro, a Peppa e a sua família foram a um restaurante muito especial! Este é um tipo de restaurante especial chamado de... Buffet! É só pegar um prato e escolher a comida que você quer comer! Bom apetite! Ótimo! Vamos! O buffet do restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher! O que você gostaria de comer, Peppa? Espaguete é o meu favorito! Tudo bem! Mas não devemos pegar muito! Podemos voltar depois e pegar um pouco mais! Ah! Boa ideia! E você gostaria de que, George? Suco! Está com sede, é? Acho que podemos preparar um pouco de suco de laranja! Vamos ver aqui... A máquina de suco de laranja é muito barulhenta! E no fim das contas, não fez muito suco de laranja! Oh! Suco! Só temos que fazer mais um pouco! Delicioso! Mal posso esperar para... Acabei! Você estava mesmo faminta, Peppa! Posso pegar mais agora, por favor? É claro! Vamos lá! Viva! O vovô Pig ainda está tentando preparar um copo de suco de laranja para o George! Ah, não! Poderia trazer mais laranjas, por favor, dona Coelha? É pra já! A Peppa encontrou uma máquina de panquecas muito especial! Apenas uma panqueca, por favor, senhor robô! Eu posso voltar e pegar mais depois! Esplêndido! Uh! Ah! A vovô Pig está muito animada para comer seu espaguete! Acabei! Obrigada, senhor robô! Mas agora a Peppa também está com sede! Posso pegar um pouco de suco também, vovô Pig? É claro! O vovô Pig pega um pouco pra você! Por que será que ele está demorando tanto? Ah! Hum! O vovô Pig finalmente fez um copo de suco de laranja! Na verdade, o vovô Pig fez muitos copos de suco de laranja! Finalmente a máquina parou de fazer suco de laranja! Ufa! Vovô Bobinho! Você não precisa fazer todo o suco! Você pode voltar e pegar mais depois! A Peppa adora o bufê do restaurante! E o George adora beber suco de laranja! Muito legal! Não é, Peppa? Papai! Viemos escolher sapatos para o George, não para você! Ah, é... Hoje o George vai comprar sapatos novos! Olá, dona Coelha! Precisamos de sapatos novos para o George! Os sapatos do George estão muito velhos! É, você está com sorte! A sapataria tem muitos sapatos! Encontraremos um par perfeito para o George! Viva! Primeiro precisamos medir seus pés! Coloque seu pé nesta régua, por favor! A dona Coelha está medindo o pé do George para encontrar sapatos do mesmo tamanho! Seus pés são... Muito pequenos! São muito pequenos porque o George é um bebê! Não, Tchô! O George disse que não é um bebê! Sigam-me! Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui! De quais sapatos você gosta, George? Sapatos! Esses são sapatos de boliche! O George adora jogar boliche! E adora sapatos de boliche! Tem certeza de que quer esses sapatos, George? Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de sapateado! Eles fazem muito barulho! O George adora fazer barulho! Talvez faça barulho demais! Sapatos! Esses são sapatos de palhaço! O George adora sapatos de palhaço! Eles são grandes demais! E o George é pequeno demais! Sapatos! Sapatos! O George experimentou muitos sapatos! Sapatos altos! Sapatos pequenos! E até sapatos bobos! Mas não escolheu nenhum deles! Sapatos! Dinossauro! São chinelos! George! Eles não são sapatos! Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos! Sapatos! O George quer sapatos novos que sejam como os seus sapatos velhos! Muito bem! Nós vamos levá-los, Dona Coelha! Dona Coelha? Ufa! Estão aqui embaixo! Sapatos! O George amou seus sapatos novos! E ele adora sapataria! Todos adoram a sapataria! Hoje, a mamãe Pig vai passar um dia relaxante no spa! Me desculpa, mamãe Pig! Eu vou ter que fechar cedo hoje! Acho que peguei um resfriado! Eu estava realmente ansiosa para o meu dia de spa! Por que não fazemos um spa em casa? Ah! É uma ótima ideia, Peppa! A Peppa sempre tem ótimas ideias! Olá, senhora mamãe! Bem-vinda ao spa! A Peppa transformou a sala num spa muito especial! Primeiro nós vamos fazer... O que a gente faz no spa, mamãe? Normalmente, nós começamos com um belo copo de água com limão! Eu consigo fazer isso! Vou pegar uma água com limão, senhora mamãe! Aqui está! Obrigada, Peppa! Essa é a melhor água com limão que existe no mundo! O que deseja agora? Agora eu gostaria de um escalda-pés! Viva! Escalda-pés? É uma espécie de banho só para os pés! Entendi! Agora está na hora do banho! Mas só para os seus pés, senhora mamãe! Vamos, papai! A Peppa e o papai Pig estão preparando um escalda-pés especial! Isso deve funcionar! Ah, é tão relaxante! A Peppa transformou um banho de pés num banho normal! Aqui estão os barcos que pediu, senhorita Peppa! É obrigatório ter bolhas e brinquedos no banho! Maravilhoso! Vou sugerir isso para a Dona Coelha! O que fazemos agora, mamãe? Agora é hora de uma massagem! Vem cá! Deita no sofá que eu te mostro como funciona! A Peppa acha que a massagem faz cócegas! Sua vez, mamãe! Uh! É... Bem diferente da massagem que eu conheço! É uma massagem especial da Peppa! Piuí! Muito bem! A última coisa que eu faço no spa é colocar uma máscara de lama que é... Uma máscara feita de lama! Isso! É uma lama especial de spa que é boa para a pele! Eu acho que nós não temos no nosso spa nenhuma lama especial! Eu tenho uma ideia! A Peppa sempre tem ideias muito, muito boas! Pra que spa quando nós temos poças de lama para brincar? É uma máscara facial feita de lama das poças! A Peppa adora o dia do spa, especialmente quando envolve pular em poças de lama! Hoje a Peppa e o George estão no parque de diversões! Olá, Peppa! Oi! Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões que tem muitas salas bobas e corredores engraçados! Eu e o George, podemos entrar na casa maluca? Por favor! Por favor! Olá, Dona Coelha! Duas para a casa maluca! Para entrar na casa maluca, a Mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelho! Mas os ingressos custaram mais do que a Mamãe Pig imaginava! Obrigada, Mamãe Pig! Gervir, parceiro! Viva! Essa aqui é a ponte balança, mas não cai! Podem atravessar para ver o resto da casa divertida! A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado! Mas o George acha mais divertido atravessar rápido! Seu jeito é muito melhor, George! Meus parabéns! Agora é só vocês seguirem as setas! Por aqui, George! Esses espelhos são tão estranhos! Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos! Esse espelho me deixa tão alta! E parece que você tem uma cabeça muito grande, George! E esse faz você parecer muito redondo! Redondo! E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha! Isso é porque eu sou a Dona Coelha! Agora vocês podem me seguir até o túnel tornado! O túnel tornado gira e gira sem parar! E venta muito! Olha! Depois do túnel, a gente desce pelo escorrega! Escolrega! Eu ajudo você, George! Por que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos! Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha! Que maluquice! Todos adoram a casa maluca! Porque a casa maluca é muito... maluquinha! Hoje a Peppa e a sua família estiveram no supermercado! E fora do supermercado tem uma máquina de brinquedos! Ui! Ui! A Mendy Rato ganhou um brinquedo! Olha, mamãe! É um ioiô! Muito bem, Mendy! Peppa, George, vocês gostariam de brincar na máquina de brinquedos? Sim, por favor! Como ela funciona, Dona Coelha? Você só precisa comprar uma ficha e colocar na máquina. Em seguida, uma bola rola lá de cima até a parte de baixo da máquina e essa bola tem um brinquedo surpresa dentro. Dinossauro! O George gostaria de ganhar um dinossauro de brinquedo. Que divertido! Podem tentar uma vez cada um. Aqui estão as fichas. Ei! É! A ficha do George fez a máquina ser inteira e tocar a música. E uma bola começou a rolar até embaixo. Uou! Dinossauro! E o George ganhou uma chave de fenda. Uma chave de fenda! É muito útil! Dinossauro! Não se preocupe, George. Eu também vou tentar ganhar o dinossauro. Agora, a ficha da Peppa fez a máquina acender e uma bola diferente rolou até embaixo. A Peppa não ganhou o dinossauro, mas ela ganhou uns adesivos muito bonitinhos. Dinossauro! Que brinquedos mais lindos. Ah, não! Nosso sorvete está começando a derreter. Foi por pouco. Tem o palpite, George, de que vai ganhar o dinossauro da próxima vez. Por favor, podemos tentar mais uma vez, mamãe? Por favor! Tá bom, crianças. Só mais uma vez. Viva! A Peppa e o George puxaram a alavanca da máquina de brinquedos. Mas desta vez, nenhuma bola saiu. Que pena. Eu queria ver que brinquedo você ia ganhar. Tá tudo bem, mamãe Pig. Eu posso consertar. Só preciso mesmo encontrar minha chave de fenda. Não? Não? Chave de fenda! Ah! Obrigada, George! A dona coelha mexeu demais na máquina. Agora todas as bolas saíram. Eu vou colocar tudo de volta. Mas o George merece um prêmio por me ajudar a consertar a máquina. Dinossauro! Obrigada, dona coelha. Isso é pra você. Todos adoraram a máquina de brinquedos. E o George ganhou um dinossauro. Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático. Olá, pessoal! Olá, toda coelha! Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes pra passar pra vocês. A dona coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina. A primeira regra é proibido respingar. Sem respingar, senhor touro. Opa! Desculpa, Peppa. Desculpa, dona coelha. Sem problema, senhor touro. A segunda regra é proibido correr. Senhor touro bobinho, é proibido correr. Desculpa de novo. O senhor touro não conhece nenhuma das regras. E a última regra é... Todos vocês devem se divertir bastante. Opa! Divirta-se muito, senhor touro. Pode deixar, Peppa. Espero que vocês aproveitem a piscina. O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua! Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua. Olá de novo. Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte. Tenho toboágua pra cada um de vocês. Vamos apostar corrida! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira. Em seus lugares... Preparar... Vão! E Demicão está na liderança. Seguido por Peppa. Geraldo Girapa e Suzy Ovelha chegando logo atrás. Estão incrivelmente perto. A corrida de toboágua é a melhor de todas. Olá, vovó! Olá, senhor touro! Eles estão quase na linha de chegada. Estão lado a lado. Quem chegará primeiro? Será? Peppa com um empate. Todos chegaram juntos. A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua. Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático. É proibido respingar! Hoje a Peppa e seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial. Vamos, Edmund! Você consegue! E é muito divertido! Muito bom, Edmund! É! Nesta sala tem uma barra de equilíbrio. Eles têm que atravessar a C e cair na piscina de bolinhas. Se vocês trabalharem juntos, em equipe, conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas. Eu sou boa em me equilibrar. Me sigam! Agora o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio. Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil. Tente andar de lado, Edmund. Nós podemos tentar juntos. Viva! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio. Agora eles precisam atravessar esta sala. Isso parece complicado. É igual o balanço no parquinho, Emily. Olha só! É! A Peppa é muito boa em balançar. Oba! Segura firme, George! É! É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso. Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe! É uma boa ideia! É! Nós conseguimos! Obrigado, Emily! Todos conseguiram atravessar balançando. Bom trabalho em equipe, pessoal. Só falta mais uma sala. Esta é a última sala. Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas. Não podemos pular tão longe. E não tem nada para a gente se pendurar. Esta sala é como um quebra-cabeças. Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeça e atravessar. Eu tive uma ideia. Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças. Eu sou muito esperto. Vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o Parque de Alegria. Você é muito esperto mesmo, Edmund. Edmund? E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo. A Peppa e a sua família estão passeando de carro. Mas aparece um probleminha. Oh, não. O carro não quer ligar? Deve ter enguiçado. Não se preocupe. Vou levar vocês até a oficina. Eu estarei de volta num instante. O Sr. Touro vai rebocar o carro para ser consertado. O George e a Peppa gostam de ser rebocados. Hum. Aham. Minha nossa. Deixa eu ver. Bem, nós podemos consertar. Ah, ótimo. Mas teremos que pedir uma peça nova. Não será fácil e nem barato. Ah, minha nossa. Quanto tempo vai demorar? Vai demorar... o tempo que for necessário. Mas, por favor, como eu vou trabalhar? Temos vários carros que você pode usar enquanto o seu está sendo consertado. Sigam-me. Há carros de sobra na oficina. Escolha um que você goste. Oh, uma motocicleta. Ela é perfeita. Vamos fazer um teste drive. O Papai Pig gosta de andar de moto. Mas a motocicleta não protege ninguém da chuva. Eu acho que precisamos de uma coisa mais resistente. Que tal, Wes? A Peppa encontrou um carro monstro, que é muito resistente. Eu acho que o carro monstro é um pouco resistente demais para o que precisamos. Desculpem. E que tal algo bonito e bem espaçoso, como esse ônibus aqui? A mamãe Pig gosta muito do ônibus. É tão espaçoso e tão confortável. Ah, não! Mas todos acham que aquele é um ônibus de verdade. Resta apenas um carro para a Peppa e a sua família tentarem. É um pouco fedorento. É porque é o meu caminhão de coleta de recicláveis. Então vocês não podem levar esse. Não tenho certeza se encontraremos um carro tão perfeito quanto o nosso. Vocês estão com sorte. Vocês demoraram tanto para escolher um carro novo, que conseguimos consertar o seu antigo. Viva! Obrigada, Sr. Touro. Obrigada, Bobocão. A família da Peppa gostou de experimentar carros diferentes, mas eles gostam mesmo é de dirigir o carro da família. Sejam bem-vindos à sorveteria. Hoje está um dia muito quente. Então a Peppa e o George estão brincando de sorveteria. Aqui está, Sr. Papai Pig. Oh, obrigado. O que você gostaria, Sra. Mamãe Pig? Eu quero a banana split, por favor. Viva! O que seria uma banana split, vovó? É um tipo de sobremesa. Primeiro, cortamos uma banana ao meio. Olha! Agora, colocamos o sorvete, cerejas e também o chantilly. O George gosta de colocar o sorvete. Cuidado! Não esmague a banana. E a Peppa gosta muito de colocar o chantilly. Ops! Não se esqueça da cereja por cima. Aqui está a sua banana split, Sra. Mamãe Pig. Isso parece delicioso. Por favor, eu gostaria de um sundae especial. Um sundae especial? O que é isso, madame? É um sorvete que nós servimos numa taça. Que campeonato eu tenho que disputar pra ganhar essa taça? Ho, ho, ho. Não precisa disputar nenhum campeonato. Coloque o sorvete numa taça de vidro e coma à vontade. Na verdade, precisamos de sorvete, frutas, merengue e chantilly. A Peppa e o George colocam todos os ingredientes na taça. E agora, vocês podem decorar por cima. Depois, eles decoram com biscoitos, granulado colorido e calda. Aqui está, madame. Isso parece maravilhoso. Agora que todos foram servidos, que tipo de sorvete vocês dois gostariam? Um de arco-íris. Arco-íris. A Peppa e o George misturam sorvetes de cores diferentes. Rosa de morango, marrom de chocolate e amarelo de banana. Nana! Em seguida, eles colocam as coberturas. Ah, vamos misturar tudo junto. A Peppa e o George misturaram todas as cores. Fizemos uma poça de lama. E não um sorvete de arco-íris. Eu acho que nós não temos muitos sabores sobrando. Nós só temos de... baunilha. A Peppa e o George adoram fazer sorvetes especiais. E o que eles mais adoram é sorvete de baunilha. Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical. Pessoal? Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show. Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados. Não se preocupe. Em vez disso, podemos ir de metrô. Oba! O trem do metrô é subterrâneo e nunca chove no subsolo. E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens. Parece um espaguete. Então, nós estamos aqui e precisamos chegar aqui. Podemos pegar o trem azul primeiro e depois... Pegar o trem vermelho. Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca. Obrigada, robô do bilhete. Ah, estou presa! Aguenta firme, Peppa. Eu ajudo você. Obrigada, Dona Coelha. Por aqui, Peppa. Sigam todos a faixa azul. Eu também estou preso. O trem está chegando à plataforma vindo de um túnel muito escuro. E o trem está muito, muito cheio. Por que todos estão correndo? Porque eles estão com pressa. Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa. Vamos lá. Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal. Bem-vindos a bordo do trem azul. Cuidado com as portas. Segure-se, Peppa. O vagão do metrô balança bastante. À esquerda, vocês vão ver o subsolo. E à sua direita, vão ver ainda mais subsolo. Podem passar para o trem vermelho. O trem vermelho é o nosso! Cuidado com o bão, George. Segurem-se todos! Nós chegamos! Nós chegamos! O show vai começar em alguns minutos. Vamos perder o início. Ah, não vão mesmo? Sigam-me! Vamos chegar ao Super Batata, o musical a tempo... Ou meu nome não é... Super Batata! Grande celebridade passando! Abra um caminho para a estrela! Obrigado! Sem autógrafos hoje! O Super Batata também está com pressa. Todos no metrô estão com pressa. Viva! A Peppa e a sua família compraram muita comida no supermercado. E agora, eles estão com a barriga roncando. O que tem para o jantar? Minha barriguinha está roncando muito. Esta noite, nós vamos fazer tacos! Oba! Que tipo de taco? Taco de beisebol? É uma comida deliciosa do México. E a melhor maneira de fazer tacos é... Todos juntos! A Peppa, o George e a mamãe Piggy são lavando as verduras para colocar nos tacos. Vamos garantir que as verduras estejam bonitas e limpas. Splish, splash! Vamos lavar, lavar muito bem! Splish, splash! Vamos lavar, lavar muito bem! Parece que até a Peppa e a mamãe Piggy foram lavadas. Agora que as verduras estão limpas, podemos cortar com cuidado as cebolas. Aqui está, papai. O que foi, papai? Você não gosta de cebolas? Ah, não se preocupe, Peppa. Quando cortamos cebolas, às vezes elas fazem os olhos lacrimejarem. Preciso de alguma coisa para cobrir os olhos. Já sei! A Peppa conhece uma maneira perfeita de proteger os olhos das cebolas. Isso é perfeito, Peppa! Ah, cortando cebolas de novo, papai Piggy? Agora, vamos fazer guacamole. Viva! Eu gosto muito de guacamole. Você pode amassar o abacate, Peppa. A Peppa adora amassar o abacate. É muito divertido e faz bagunça. Que tal amassar um pouco mais devagar, Peppa? Perfeito! Agora misturamos os outros ingredientes. E um toque especial de limão. Limão! Tudo bem, George. Você pode espremer o limão. Ainda bem que eu estou usando os meus óculos de merdão. Agora que todos os ingredientes estão prontos, é hora de montar os tacos. Esta é a melhor parte. Pegue uma tortilha, assim... E adicione seus ingredientes favoritos. A Peppa gosta do seu taco com bastante guacamole. O George gosta do seu taco vazio. A mamãe e o papai Piggy gostam dos seus tacos com tudo dentro. E todos eles acham os tacos muito saborosos. Mas todos derrubaram o recheio. Viva! Agora podemos colocar tudo dentro de novo. Um super strike para um super jogador. Hoje, a Suzy Ovelha está dando uma festa no boliche. Eu quero fazer um super strike também. Eu sei como fazer isso. Já joguei boliche muitas vezes. Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa. Está bem. Temos que tirar fotos para pôr no placar. Fiquem na frente da câmera e digam X! X! Perfeito! É nesta pista que vão jogar. Agora, cada um escolhe uma bola de boliche. E aí joga direto para frente. Assim! Eu quero tentar. Eu gosto... Dessa aqui! A bola rosa é muito pesada. Tente essa outra para ver. É mais leve. Caramba! Alguém perdeu uma bola? Eu só não! Agora eu vou tentar. A bola de boliche que o Pedro Pony jogou rolou para a canaleta ao lado da pista. Opa! Minha vez! A Suzy Ovelha, o Pedro Pony e o Gerald Girafa ainda não sabem como jogar boliche. Não se preocupem! Precisamos encontrar uma maneira melhor de jogar. Por que vocês não tentam com as grades de proteção dessa vez? É outra maneira divertida de jogar. Minha vez! Agora você tenta, Pedro. Tudo bem. Mas eu não quero que a minha bola de boliche quique. Sem problema. Você pode usar uma rampa para fazer a bola rolar em linha reta. Uou! Isso é tão legal! A Befa e os seus amigos estão se divertindo muito jogando boliche à sua maneira. Mas a Suzy Ovelha ainda quer fazer um super strike. Muito bem, crianças. Essa é a última jogada. Boa sorte! Olhem só! A Suzy Ovelha vai jogar de costas. Um super strike para um super jogador. A Suzy Ovelha conseguiu um super strike. A Suzy Ovelha adora jogar boliche. Todos adoram jogar boliche. Estreme! Hoje a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos. Eles vão aprender como os sucos são feitos. E esse aqui é o espremedor de frutas. Ele consegue espremer todo o suco das laranjas. Posso tentar espremer laranjas, Dona Coelha? Mas é claro! Todos vocês podem tentar. Viva! Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas. Mas é um trabalho muito difícil. Minhas mãos estão cansadas. Está tudo bem, porque na próxima sala, nós temos o esmagador de frutas. O esmagador tem grandes botas para extrair todo o suco dos morangos. Posso tentar pisar, Dona Coelha? Sim! Todos vocês podem tentar. Viva! Ponham essas botas e comecem a pisotear. Parabéns para todos vocês. Agora sigam-me. É aqui que o suco é colocado nas caixas. Nós temos que combinar o sabor com a figura das embalagens. De que sabor é esse aqui? É vermelho. Ele é de morango? Muito bem, Mandy. Pressione o botão vermelho para encher a caixa. E qual é o sabor desse aqui? É verde. Então... Maçã verde. Na mosca, Suzy. E esse aqui? Esse aí é colorido. Muito bem, Peppa. Que bom. Você criou um novo tipo de suco. É suco de arco-íris. Todos acham que o suco de arco-íris parece ser delicioso. Essa aqui é a sala de degustação. É onde garantimos que todos os sucos tenham um sabor delicioso. Mas para ficar divertido, vocês têm que adivinhar qual é o sabor de cada suco. A Peppa e os seus amigos estão adorando provar os sucos. Nossa, delícia. Esse é suco de laranja. É. Esse suco é de maçã verde. Tem gosto de todos os sucos ao mesmo tempo. Isso porque é o seu suco especial sabor arco-íris. Delícia, delícia, delícia. A Peppa adora aprender sobre os sucos. Mas a Peppa adora mesmo o seu delicioso suco de arco-íris. Outra vez, maçã? Pelo poder dos legumes e verduras, estou aqui. Um momento. Agora sim estou aqui. Sou eu, o super-super-herói de todos os tempos. E eu vim aqui para ensinar a todos vocês como serem super-heróis também. Viva! A Peppa e os seus amigos estão todos vestidos como super-heróis. A primeira lição da escola de super-heróis é usar seus super-poderes de super-herói para fazer alguma gentileza para o mundo. A Suzy está sendo gentil, ajudando a minhoca a fazer um buraco. O Fred está sendo gentil como a planta ao recala. E a Peppa está sendo gentil com o mundo inteiro, cuidando para que todo o lixo seja reciclado e não fique jogado no chão. Vocês todos foram muito bem na primeira aula. A próxima lição da escola de super-heróis é percorrer esta pista de obstáculos e salvar a Madame Gazela dos Super-vilões. Em suas marcas, preparar já! Mas eles estão cansados demais para correr. Nós estamos todos cansados. Por que não podemos correr rápido e ser super-fortes? Não somos super-heróis? Já sei! Alguém comeu alguma fruta, legume ou verdura hoje? Eu não quis comer minhas cenouras hoje. E eu deixei a minha maçã lá na minha lancheira. Ahá! Frutas, legumes e verduras nos ajudam a ficar saudáveis e nos dão super-energia. Os super-heróis devem ter muita energia para correr e pular. A Madame Gazela colocou a mesa com deliciosas frutas e legumes para comer. A Peppa e os seus amigos comeram as frutas e os legumes. Agora eles têm super-energia e estão prontos para tentar novamente. Viremos salvar você! Meus heróis! Meus super-heróis! Meus parabéns! Hoje todos vocês foram super! E cada super-herói recebe uma recompensa de herói. O que você quer, Peppa? Você tem mais cenoura? Pelo poder das frutas, legumes e verduras, a Peppa e os seus amigos salvaram o dinheiro. Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa. Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje. A primeira será a pintura. Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui. Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer. Onde? Não estou vendo nada! Nós faremos pintura com os dedos. Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos. A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos. Que flor linda, Peppa! Obrigada, Madame Gazela! Que borboleta maravilhosa, Suzy! Obrigada, Madame Gazela! E Danny! Ficou realmente incrível essa... poça! Obrigado, Madame Gazela! O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama. Ah, que ideia brilhante, Danny! A próxima que faremos será a pintura facial. Todos estão pintando o rosto. A Suzy é uma borboleta. O Danny é uma zebra. O Fred é um tigre. E a Emily é um peixe. E a Peppa é verde. Eu sou o Betty! Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica. A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva. O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro. Mas eu não vejo nenhuma imagem. É porque ela ainda não está acabada. Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta e vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela. Muito bem, crianças! Façam bastante bagunça. Divirtam-se! Só tentem não derramar no chão. Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela. Está muito lindo! Eu amei! Eu também! Mas eu ainda não vejo a imagem. Ahá! Você verá em breve, Peppa. A Madame Gazela está tirando a fita da tela. A fita adesiva deixou a tela em forma de... Uma estrela! A Peppa adorou a estrela e adorou o dia de artes e artesanato. Viva! Olá! Eu sou o Rei Peppa. É mais um dia na escolinha. E todos estão brincando de quem é o rei. Eu sou o rei. E eu digo que todos devem comer muita comida gostosa. É claro, Vossa Majestade. Viva! O Rei Peppa está gostando de ser o rei da escolinha. E ela gosta muito daquela comida gostosa. Eu trouxe algumas passas para você, Senhora Rei. Ah, obrigada, Candy. Eu adoro passas. Mas eu já estou satisfeita. Ah, eu posso ser o rei um pouquinho, já que está satisfeita, Rei Peppa? Boa ideia! Aqui está, Rei Pedro. Agora, o Pedro Pônei é o rei da escolinha. Eu digo que todo mundo tem que... Pular! Por que, Majestade? Porque... Pular é divertido. Tá bom! O Rei Pedro tem razão. Pular é divertido. Pula! 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 Excelente pulo, Danny. Muito obrigado, Rei Pedro. Pula! 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 Rei Pedro, você disse que todos deveriam pular. Isso significa você também. Ah, é verdade. Pula! 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 Será que você gostaria de ser o rei agora, Candy? Miau! Sim, por favor. Pula! Pula! Agora, a Candy é o rei. Eu digo que todos têm que... Ficar bem quietinho. Agora, todo mundo vai ter que fazer... Barulho! Agora, baixinho. Agora, alto. Todos estão gostando muito das regras do Rei Candy e do Rei Dano. Beijo! Alto! Beijo! Agora, o George é o rei. O rei George diz que todos têm que ser dinossauros. Todos adoram ser o rei da escolinha e das brincadeiras, mas adoram ainda mais ser dinossauros. Hoje, a Peppa e a sua família estão brincando no parque. Muito bem! Muito bem! Você conseguiu muitos pontos! Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos. Peppa e a Peppa e a Peppa. Veja quantos cupons, Peppa. Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio. Nossa! Um prêmio! Nossa! Quanto cupons! Podemos jogar este jogo agora? É claro que sim, Peppa. A mamãe Pig está mostrando a Peppa como martelar as cenouras. Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem. Pum! 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 Vocês dois gostariam de tentar? Sim, por favor! Pum! É! Pum! 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 Mais cupons! Isso significa que podemos ganhar um prêmio realmente grande, papai! Papai? O Papai Pig está jogando um jogo de dança. O Papai Pig adora dançar. Uau! Eu sou um grande especialista em dança. Sabiam? Sua vez, Peppa. Ufa! Foi divertido! Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é. A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão. Quem estourar o balão com água primeiro, ganha! É! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Viva! Vamos lá! Oi, Peppa! Como vai? Aqui estão os nossos cupons. Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro! Com todos esses cupons, você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único lápis! Oba! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque. E a Peppa também adorou ser um lápis novo! E a Peppa está pronta para tomar seu delicioso cacé da manhã! Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril! Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira! Hoje é o dia da mentira! É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas, como eu acabei de fazer com o cereal! Eu gosto de brincadeiras bobas! Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia! O papai Pig está lendo no sofá, mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele! Você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, papai Pig! A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no papai Pig! Ah, obrigado! Que estranho! Com os óculos, está ainda mais difícil de enxergar! Primeiro de abril! Ah, são óculos de brincadeira! Muito engraçado! Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo! Eu sou muito inteligente para isso! Será? A Peppa vai pregar outra peça no papai Pig! Ai, não! Não consigo abrir o pote de salgadinhos! Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa! Isso me deu um susto! Primeiro de abril! Você me pegou de novo, Peppa! Muito bem! Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de primeiro de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria, sim! A Peppa e a sua família terminaram de jantar e agora vão comer a sobremesa! Eu e a Peppa fizemos um delicioso bolo de chocolate para a sobremesa, não foi, Peppa? Sim! Mas que amores! Mas que amores! Parece delicioso! Eu não consigo partir o bolo! Que tal tentar com as mãos? A Peppa e o papai Pig pregaram uma peça na mamãe Pig! Isso não é um bolo! É uma esponja com cobertura de chocolate! Primeiro de abril! Vocês são muito espertinhos! Isso me lembra que o George trouxe biscoitos para você, Peppa! Obrigada, George! Eu adoro biscoitos! Primeiro de abril! A Peppa adora o primeiro de abril! Todos adoram! E é assim que se joga o jogo da malha! Meu disco deslizou para o final, então eu ganho um ponto! Viva! Hoje no cruzeiro, a Peppa e a sua família estão aprendendo a jogar o jogo da malha! Agora, o vovô Pig pode empurrar meu disco para fora! Ou deslizar o dele para dentro do triângulo e ganhar pontos! Então, vamos começar! O vovô Pig jogou o disco da vovó Pig na areia do George! São dois pontos para mim! Posso ser a próxima? Sim! Use esse taco e lance o disco para dentro do triângulo! O disco não deslizou muito! Por que você não começa do início outra vez? É uma boa ideia! A Peppa está se preparando para lançar! Essa lereira é muito escorregadia! Eu não fiz nenhum ponto! Não se preocupe! O importante é se divertir! Não marcar pontos! Além disso, ninguém é perfeito na primeira tentativa! A Peppa está tentando várias maneiras diferentes de fazer o disco deslizar! Meu sorvete! Mas nenhuma delas está funcionando! Pelo menos não acertou o meu sorvete dessa vez! Puxa vida! Minha vez, Peppa! Manda ver, vovó! O disco da vovó empurrou o disco da Peppa para dentro do triângulo! Ganhei três pontos! Viva! A Peppa está muito animada para continuar treinando! Mas não há mais discos para jogar! O George usou todos para montar seu castelo de areia! Todos adoram jogar no jogo de vaga! Mas o George adora ainda mais fazer castelos de areia! Peppa e Suzy Ovelha decidiram usar suas roupas ao contrário hoje! Opa! Adeus, Suzy! Adeus, Peppa! Peppa, Suzy, por que estão vestindo suas roupas ao contrário? Opa! E por que vocês estão andando de costas? Porque hoje é o dia ao contrário, mamãe! Nós fazemos e dizemos tudo ao contrário! Não fazemos não! Bom, divirtam-se! Não vamos não! Peppa e Suzy Ovelha estão brincando de pega-pega, correndo de costas! Está com você! Tente me pegar! É muito difícil brincar ao contrário! Onde você está, Suzy? Estou chegando! Já sei! Vamos brincar ao contrário no parque! O Sr. Touro ficou muito confuso quando viu a Peppa e a Suzy correndo de costas! Bom dia! Por que estão andando de costas? É o dia ao contrário! Nós precisamos fazer tudo ao contrário! Espera aí! Já é o dia ao contrário? Então é melhor eu fazer meus exercícios ao contrário! Opa! Desculpa! Peppa e Suzy Ovelha passam o dia brincando ao contrário no parque! Acho que balançar para trás é igual balançar para frente! Mas nem todas as brincadeiras são tão divertidas ao contrário! Assim é ao contrário! Não! Assim é ao contrário! Vamos jogar disco ao contrário! Pega! Vamos todos tomar sorvete? Viva! Opa! Quer dizer... Não! Opa! Veja o que estão se divertindo no dia ao contrário! Eu vou comer meu sorvete ao contrário! Opa! Peppa, de cabeça para baixo não é a mesma coisa que ao contrário! É tudo muito confuso mesmo! Eu acho que este dia poderia acabar agora! Peppa e Suzy Ovelha aproveitaram o dia e estão bem felizes que as coisas não estejam mais ao contrário! Opa! 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 Pedro Pônei, quem de gato, mãe de rato, Jero de girafa e o delicão estão jogando futebol! Olha mamãe! Meus amigos estão jogando futebol! Olá Peppa! Você quer jogar com a gente? Sim! Por favor! Aquele que quiser o melhor gol, ganha o troféu! Peppa adora troféus brilhantes! Você quer fazer parte do nosso time, Peppa? Não, obrigada! Eu prefiro jogar sozinha! Eu não acho que você deve jogar sozinha, Peppa! Mas assim eu posso ficar com o troféu todinho pra mim! Peppa decidiu jogar sozinha! Contra todos os outros! Ah, não! Boa jogada, Peppa! Tenta de novo! Talvez eu precise chutar mais forte! Foi quase! Aqui está, Peppa! Talvez se eu usar meu outro pé... Você tem que acertar com a bola, não com o sapato! Squeak! Isso é muito difícil! Por que você não tenta ficar no gol? Boa ideia, mamãe! Serei uma ótima goleira! Gol! Conseguimos! Mamãe, por que eles conseguem fazer gol e eu não? Por que, Peppa? O futebol é um trabalho de equipe! E você não pode trabalhar em equipe se você não fizer parte de uma equipe! Entrar no time de vocês, por favor? É claro que pode! Temos uma camisa reserva! Só pra você! Au! Au! Viva! Mas peraí! Quem vai ficar no gol? Eu vou ficar! Vão ter que tentar passar por mim! É! Gol! Você fez o gol, Pedro! Então você ganhou o troféu! Na verdade, todos nós fizemos o gol juntos, Peppa! É em equipe! Isso mesmo! Todos vocês ganham o troféu! Viva! Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa! Nossa! É um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim! Nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca! É! Peppa coloca a farinha na tigela! Quem de gato adiciona um ovo à mistura! Uau! Dene Cão acrescenta o leite! E Suzy Ovelha dá uma boa misturada! A Madame Gazela adiciona corante à massa para que eles possam fazer panquecas coloridas! Agora, podemos desenhar qualquer imagem que quisermos na frigideira fria, antes de começar a cozinhar a panqueca! Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente! Então vocês devem chegar para trás, crianças! A panqueca parece com a Peppa! Eu sou a Peppa Panqueca! E sou muito saborosa! Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro! Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris! Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris! Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha! Só usaremos um pouquinho! A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó! A panqueca está ficando cada vez maior! Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças! Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca! Hoje a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart! Oi, pessoal! Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu! 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 A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida! Vermelho é minha cor favorita! E não esqueçam de pegar seus capacetes! Agora, vamos escolher os seus karts! Viva! Viva! O Demicão colocou o capacete ao contrário! Atenção! O acelerador faz o kart andar... O freio faz ele parar... E o volante ajuda o kart a mudar de direção! É como andar de bicicleta! Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar! Eu dirijo um carro grande o tempo todo! Dirigir um kart deve ser fácil demais! Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais! E agora? Como é que eu faço para voltar? A corrida de kart já começou! Que legal! Mas a Suzy ouviu ele estar pedalando para trás! Tenta pedalar para frente, Suzy! Para frente? O Demicão está pedalando muito rápido! Não esquece de usar o freio, Demi! A Mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar! Vejamos! Isso faz ele andar de ré! Precisa de ajuda, Mamãe Pig! Ah! Não obrigada, Dona Coelha! Tenho certeza de que eu consigo! Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart! Gira o volante com mais cuidado, Peppa! Bem melhor! A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida! Lá vou eu! E a Mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart! O tempo acabou! Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou! A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart! Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado! Tchau, supermercado! Aquilo é um robô? Não, Peppa! É uma máquina de vendas! Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro! Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem! Cada um de nós pode escolher uma coisa! Um mimo especial! É! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô! Aqui está, Peppa! Adeus, moeda! Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria! Eu gostaria de um suco de laranja! Aqui está! Viva! Delicioso! Dinossauro! O George achou um biscoito com formato de dinossauro! Sua vez, George! Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro! Dinossauro! Uau! Eu acho que eu vou querer... Ah, aquela bebida! Essa não! Ficou presa! A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche! O sanduíche está no caminho! Sanduíche malvado! Nós vamos comprar o sanduíche também! Então a bebida com certeza vai cair junto! Opa! Está preso de novo! Abacaxi malvado! Ah, compraremos isso também! Está preso de novo! De novo! A bebida finalmente caiu até a parte de baixo! Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida! Ah, não! O gás fez a bebida espirrar! Pobre Papai! Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia! A máquina de vendas está vazia! É porque compramos tudo o que tinha dela! Hoje, a Peppa e a sua família foram assistir um show no aéreo! A Dona Coelho está voando num balão de ar quente! O céu está cheio de balões! Nossa! Tem muitos deles! Uma nuvem! Um brócolis! Um palhaço! E um... Dinoxauro! Isso! Muito bem, George! O que é aquilo? Aquilo é um biplano, Peppa! O que ele está fazendo? Alguns aviões podem escrever mensagens ou fazer desenhos no céu! O biplano fez o desenho da Peppa no céu! Ela me desenhou! Olá, pessoal! Olá, doutora Mice! Obrigada pelo desenho no céu! Imagina! Não foi nada! Agora lá voou! O que é isso? É um balão de ar quente? Isso é um dirigível! Ele flutua como um balão, mas tem pequenas hélices que o ajudam a voar como um avião! A Peppa e o George acham o dirigível muito legal! Vocês gostariam de uma carona? Sim! 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 O dirigível está decolando em direção ao céu! Estamos tão no alto! Aqui é a Capitã falando! Aqui no céu vocês verão pássaros... Olá, pássaros! E nuvens! Olá, nuvens! Ah! E a doutora Hamster! Olá de novo! Nossa, aqui tem muitos botões! Tem sim! Dá muito trabalho pilotar um dirigível como este! Então, por favor, não apertem nenhum botão! Esse manche ajuda a mover o dirigível em direções diferentes, para cima e para baixo e de um lado para o outro! E o rádio permite enviar mensagens para todos que vieram ao show aéreo! Ahn... Posso mandar uma mensagem? Eu tenho uma mensagem muito importante para falar! É claro! Olá! Eu sou a Peppa Pig! Estou no dirigível, que é parecido com um balão, mas também com um avião! Espero que todos tenham se divertido muito no show aéreo! Oh, não! Esquecemos de uma coisa muito importante! Um cap de piloto para Peppa e para o George! Eu sou a pilota Peppa! Piotra! A Peppa adorou o show aéreo! Todos adoraram o show aéreo! Peppa está se divertindo muito brincando na neve com seus amigos! Está... frio! Mas quanto mais brincam, mais eles ficam cobertos de neve fria! Uuuuuh! Olá, papai! Peppa, você está coberta de neve! Eu acho que é hora de entrar e se aquecer! Ou... você vai virar um monstro de neve! Ah... monstros de neve não existem, papai! Podemos jogar por mais cinco minutos! Por favor! Ah... tudo bem! Mais cinco minutos e... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Peppa e seus amigos se divertem na neve! Não estão nem um pouco preocupados em virar monstros de neve! Vamos jogar bolas de neve! É! Você nunca vai me pegar, Peppa! Ah! O que foi esse barulho? Parecia que era... Alguém aí viu meus óculos? Um monstro de neve! Rápido! Vamos nos esconder! Ah... não! Vamos nos esconder aqui! Ufa! Acho que o monstro de neve não vai nos encontrar aqui! O monstro de neve os encontrou! Peppa, sou eu! Ah! Aquele não é o monstro de neve! É o papai Pig! Eu disse pra vocês que monstros de neve não existem! Vamos, papai! Vamos esquentar você e derreter toda essa neve! E também procure meus óculos pelo caminho! Seus óculos! Viva! Obrigado, Suzy! Papai Pig está muito feliz por estar de volta em casa no quentinho! Ele não é mais um monstro de neve! Todos estão se aquecendo com chocolate quente! Ah! Até monstros de neve gostam de chocolate quente! Hoje o cruzeiro parou numa ilha para que a Peppa e a vovó Pig possam surfar! Mas não há ondas! Para onde foram todas as ondas? Parece que a água está calma demais para surfar hoje, Peppa! Você pode ajudar a minha ou Georgia a procurar conchas em vez de surfar! Brilhante! Oi, pessoal! Você gostaria de tentar andar de pedalinho, Peppa? A Peppa está muito animada para experimentar o pedalinho! Sim, por favor! E a vovó Pig pode andar comigo no meu jet ski! Mas a vovó Pig não tem certeza se vai gostar do jet ski da dona coelha! A Peppa e a vovó Pig vestiram coletes salva-vidas e capacetes por segurança! Agora elas estão prontas para passear na água! O pedalinho da Peppa tem pedais para fazê-lo andar! Isso mesmo, Peppa! Agora pedale para fazer o barco ir para frente! É tão devagar assim! E vamos nessa! Esperem por mais! Ah! Você encontrou alguma concha colorida, George? Oh! Oh! Esta aqui é perfeita! Maravilhoso! O George está encontrando muitas conchas na praia! Que tal tirarmos uma foto das conchas para fazermos um quadro? A Peppa está se divertindo muito na água! Olha, vovó! Toma, vencer, galãs! Mas a vovó Pig parece estar enjoada! Está rápido demais! Dona coelha! O George fez um dinossauro com as conchas! Um dinossauro! Mas que esperto! Só precisa de mais uma concha especial para o olho! Brilhante! Muito bem, George! Cuidado! A onda da Dona coelha levou as conchas do George de volta para o mar! Olá, George! Olá, vovó! Oi! Oh, céus! Oi, dinossauro! Mas veja! Sua concha brilhante especial ainda está aqui! Brilhante! Nossa! Gostei do seu desenho de dinossauro na areia, George! As conchas do George deixaram a forma de um dinossauro na areia! Dinossauro! A Peppa adora se divertir na praia! Todos adoram se divertir na praia! Eu amo-